na área da 20ª legislatura. Estão presentes aqui os deputados Jean Freire, deputado Charles Santos, deputado Tiago Cota, deputado Zé La Viola e também presente o deputado Cristiano Silveira, que fazia parte como membro efetivo e que também hoje compõe a nossa Comissão de Constituição e Justiça como membro suplente. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade desta reunião, que se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e voltar proposições da Comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Cumpre esclarecer aos membros da comissão, nós recebemos projeto de lei para que seja apreciado, e que é importante, nesse momento, tendo em vista o mês de comemoração em relação às mulheres no Brasil, aos direitos das mulheres, à importância, às questões de avanços necessários, às políticas públicas e às demandas fundamentais para que possamos, cada vez mais, no âmbito da Assembleia de Minas, fazer com que esse debate tão importante do respeito, da igualdade de gênero, das ações afirmativas e da necessidade de que nós sempre, diante desse amplo debate, consiga avançar cada vez mais. Dizer aqui da colaboração muito importante da assessoria técnica, do próprio deputado Charles Santos, no aperfeiçoamento deste projeto, da mesma forma da assessoria técnica, do deputado Zé Laviola, do deputado Tiago Cota, que muito contribuíram conosco aqui, e do próprio nosso líder da maioria, o deputado Carlos Henrique, através também da sua assessoria. Então, um projeto que avançou aí a várias mãos, destacando aqui também a importância da relatoria anterior do deputado Cristiano Silveira, que se faz presente hoje aqui, que, sem dúvida nenhuma, muito contribuiu. Trata-se do projeto de lei de número 2309-2020, da qual eu avoco a relatoria dessa matéria e passo a emitir o parecer. Relatório. De autoria das deputadas Andréia de Jesus, deputada Leninha, deputada Beatriz Serqueira e deputada Ana Paula Siqueira, a proposição em epígrafe cria o programa de enfrentamento ao assédio e violência política contra a mulher no âmbito do Estado. Publicado no Diário do Legislativo, de 17 de 12 de 2020, o projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça e de Defesa dos Direitos da Mulher, para receber parecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Cabe a esta comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos jurídico, constitucional e legal da matéria, conforme prescreve o artigo 102, 3, a linha A do mencionado Regimento. O projeto de lei e análise visa adotar medidas de prevenção e combate ao assédio à violência política contra a mulher no âmbito do Estado de Minas Gerais, por meio de um programa de enfrentamento a essa forma de violência, definindo conceitos, objetivos, deveres para órgãos, entidades públicas e instituições políticas. Também estabelece formas de denúncia de diversas formas de manifestação da violência política. As autoras da proposição afirmam que ela é fundamental para segurar o exercício dos direitos políticos das mulheres filiadas a partido político, candidatas, eleitas ou nomeadas, independente de sua raça, sexualidade e religiosidade. O debate sobre a violência política contra a mulher tem ganhado força no âmbito internacional e nacional, especialmente devido a casos emblemáticos que seguem se multiplicando. Trata-se de uma forma de violência derivada da relação entre a violência política em geral e a singularidade de condutas ou omissões pautadas por padrões sociais discriminatórios contra a mulher. Ela se manifesta de forma direta ou por terceiros e visa anular, impedir, depreciar ou dificultar o exercício dos direitos políticos das mulheres, pelo simples fato de serem mulheres, consideradas em todas as suas facetas, como cor, raça, etnia, religiosidade, classe social e orientação sexual. Destaque-se que tal categoria de violência não deixa de ser uma espécie de violência contra a mulher. E sabe-se que o reconhecimento de sua vulnerabilidade à violência tem mobilizado diversos países e gerado mudanças importantes nas políticas nacionais, regionais e internacionais. Entre os documentos de referência, podemos citar a Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada em Viena, em 1993, que inovou ao reconhecer os direitos humanos das mulheres como parte indivisível e inalienável dos direitos humanos universais, e ao afirmar que a violência de gênero é incompatível com a dignidade e o valor da pessoa humana. Trata-se também, no plano internacional, o Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que atua sobre questões conexas à violência de gêneros, e a Declaração sobre Violência e o Abuso Político contra as Mulheres, publicada em 2015 pela Comissão Interamericana de Mulheres da Organização dos Estados Americanos, OEA. No Brasil, destaca-se a promulgação da Lei Federal nº 11.340, de 2011, ato que representa o reconhecimento do Estado brasileiro de que a violência doméstica e familiar contra a mulher é um ato social relevante, nocivo e merecedor da intervenção estatal para coibir sua ocorrência e prevenir sua proliferação. A referida norma, no dizer da desembargadora Maria Berenice Dias, busca nada mais do que resgatar a cidadania feminina ao impor a realização de ações afirmativas a cargo das diferentes esferas federadas do Estado brasileiro, em favor das mulheres vítimas de violência intrafamiliar ou doméstica. Faz a citação devida à Lei Maria da Pena da Justiça, efetividade da Lei nº 11.340, de 2011, de combate à violência doméstica e familiar, de Maria Berenice Dias, RT, 3ª edição, 2ª tiragem, 2012, página 1516. E, mais especificamente, tem-se hoje a Lei Federal nº 14.192, de 4 de agosto de 2021, que estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher e altera a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral, a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, Lei dos Partidos Políticos, e a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, Lei das Eleições, para dispor sobre os crimes de divulgação de fato ou vídeo com conteúdo inverídico no período de campanha eleitoral, para criminalizar a violência política contra a mulher e para assegurar a participação de mulheres em debates eleitorais, proporcionalmente ao número de candidatas às eleições proporcionais. Essas normas, bem como a matéria do presente projeto, amparam-se seguramente no princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres, inscrito no inciso 1 do artigo 5º da Constituição Federal, coadunando-se também com um dos objetivos fundamentais da República, enumerados no inciso 4º do artigo 3º do texto constitucional, ao instituir normas de não discriminação e de proteção aos direitos políticos das mulheres. Além disso, reforços que cabem ao Estado, aqui entendido em todas as suas esferas federativas, União, Estados-membros, municípios e Distrito Federal, promover a proteção dos direitos humanos e combater as diversas formas de violência contra a mulher, que constitui uma das formas de violação de tais direitos. Nesse contexto normativo, conclui-se que compete ao Estado legislar sobre política de proteção e amparo à mulher vítima de violência política e, portanto, inexiste vedação constitucional a que esse ente trate da matéria mediante lei, devendo a proposta ser apreciada por esta Casa Legislativa, nos termos do que dispõe o artigo 61, inciso 19, da Constituição Mineira. A proposição de lei em apreço, contudo, dispõe sobre um programa de enfrentamento ao assédio e violência política contra a mulher. Projeto de lei, ainda que de iniciativa de parlamentar, pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, mas não se admite que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre programas decorrentes dessa política. Reconhecer os limites em que a legislação, sobretudo quando decorrente de projetos de iniciativa parlamentar, pode disciplinar uma determinada política pública, significa reconhecer, em cada caso, o ponto de equilíbrio entre os poderes executivo e legislativo. Afinal, retirar do Parlamento a possibilidade de fixar balizas que orientam, de forma genérica, as políticas governamentais, importa reconhecer que o Poder Executivo as formula e as implementa, como bem entende, provocando um desequilíbrio entre os poderes do Estado, em ofensa ao disposto no artigo 2º da Constituição da República. Cabe, portanto, ao Parlamento fixar tais balizas, permanecendo a cargo do Poder Executivo, definir a melhor forma de implementá-las. Assim, se a medida tem natureza administrativa, ela se enquadra no campo de atribuições do Poder Executivo, ao qual compete prestar serviços públicos ou de utilidade pública, observadas as diretrizes constitucionais e as normas aprovadas pelo Legislativo. Como diversas vezes, esta comissão já demonstrou no exame de proposições de mesma natureza. Nesse passo, a elaboração e execução de programas são iniciativas que dispensam autorização legislativa e configuram a atribuição típica do Poder Executivo, detentor da competência constitucional para realizar tais ações de governo. Considera-se, entretanto, que, em face do mérito da temática, tal vício jurídico pode e deve ser sanado, adequando-se seu conteúdo às normas de competência e iniciativa do texto constitucional. Para tanto, apresentamos, no final deste parecer, o Substitutivo nº 1, elaborado em consonância com as orientações da Cartilha sobre Violência Política de Gênero do Observatório Nacional da Violência Política contra a Mulher, publicada com apoio do Tribunal Superior Eleitoral. O Substitutivo nº 1 visa instituir a política de enfrentamento à violência política contra a mulher no Estado, fortalecendo o combate à violência contra este grupo vulnerável específico, as mulheres. Busca-se, nele, definir violência política contra a mulher, bem como delimitar os elementos e suas formas de manifestação a partir de uma perspectiva ampliada sobre os direitos políticos. O projeto proposto estabelece, ainda, diretrizes e objetivos para a efetividade desses direitos, construindo-se em um documento importante para a implementação de ações, programas e condutas de combate a essa violência que acontece no âmbito do espaço público. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.309, de 2020, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Institui a política de enfrentamento à violência política contra a mulher no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fique instituída no Estado a política de enfrentamento à violência política contra a mulher. Parágrafo único. Para fins do disposto nesta lei, considera-se violência política contra a mulher qualquer ação, comportamento ou omissão individual ou coletivo com a finalidade de impedir ou restringir o exercício de direito político pelas mulheres. Artigo 2º. São diretrizes da política de que trata esta lei. Inciso 1. Compreensão de direito político de forma ampla e não restrita ao processo eleitoral ou exercício de mandato eletivo, abrangendo também a participação em partidos e associações, a participação em manifestações políticas e atividades de militância, entre outros. Inciso 2. Interseccionalidade na concepção e na implementação das ações voltadas para o enfrentamento à violência política contra a mulher, considerando-se a violência política contra a mulher em sua relação com aspectos relativos à cor, raça, etnia, religiosidade, classe social e orientação sexual. Artigo 3º. Configura violência política contra a mulher, entre outros. Inciso 1. Assediar, constranger, humilhar ou ameaçar, por qualquer meio, candidata à carga eletiva ou detentora de mandato eletivo, com a finalidade de impedir ou dificultar sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. Inciso 2. Depreciar candidata à carga eletiva ou detentora de mandato eletivo por sua condição de mulher. Inciso 3. Perpetrar agressões físicas, verbais ou psicológicas contra a mulher ou contra seus familiares com propósito de impedir ou restringir sua atuação política ou o desempenho das funções inerentes a seu cargo ou de forçá-la a realizar, contra sua vontade, determinada ação ou incorrer em omissão no desempenho de suas funções ou no exercício de seus direitos políticos. Inciso 4. Praticar difamação, calúnia, injúria ou qualquer manifestação que rebaixe a mulher no desempenho de suas atividades políticas, com base em estereótipos de gênero, com propósito de minar sua imagem pública ou prejudicar o exercício de seus direitos políticos. Inciso 5. Promover aproximações de natureza sexual ou contato sexual não consentido, atos ou falas de natureza sexual que causem constrangimento no ambiente em que a mulher desenvolve sua atividade política, com propósito ou resultado de prejudicar sua atuação ou exercício de seus direitos políticos. Inciso 6. Ameaçar, intimidar ou incitar a violência contra a mulher ou contra seus familiares, em razão de sua atuação política. Inciso 7. Discriminar a mulher no exercício de seus direitos políticos por estar grávida, no puerpério ou em licença maternidade. Inciso 8. Realizar atos que prejudiquem a campanha eleitoral de candidata, impedindo que a competição eleitoral transcorra em condições de igualdade. Inciso 9. Impedir, por qualquer meio, mulheres eleitas de exercerem suas prerrogativas parlamentares em igualdade de condições com os homens ou procurar restringir o uso da palavra em conformidade com os regulamentos estabelecidos em razão de sua condição de mulher. Inciso 10. Impor a mulher, por estereótipo de gênero, interseccionado ou não, com raça, cor, etnia, classe social, orientação sexual ou religiosidade, a realização de atividades e tarefas não relacionadas com as atribuições de seu cargo. Artigo 4º. São objetivos da política de que trata esta lei? Inciso 1. Identificar, prevenir e combater ação, comportamento ou omissão que configure violência política contra a mulher. Inciso 2. Garantir o direito de participação política da mulher e combater a discriminação e a desigualdade de tratamento em virtude de gênero no acesso às instâncias de representação e no exercício de suas atividades políticas. Inciso 3. Combater qualquer forma de discriminação de gênero, considerando-se também aspectos relativos à raça, cor, etnia, classe social, sexualidade e religiosidade, que têm por finalidade ou resultado impedir ou prejudicar o exercício dos direitos políticos da mulher. Inciso 4. Desenvolver e implementar medidas que ampliem a participação das mulheres na política. Inciso 5. Promover a divulgação de informações sobre as formas de identificar, denunciar e combater a violência política contra a mulher. Inciso 6. Fomentar a participação das mulheres na vida pública em partidos, associações e organizações comunitárias. Inciso 7. Fomentar a formação política das mulheres. Inciso 8. Promover mecanismos de acompanhamento das candidaturas femininas com levantamento de dados sobre o número de candidatas, a destinação de recursos e o cumprimento da cota de candidaturas femininas, entre outros dados relevantes. Inciso 9. Fomentar a criação de canais de denúncia e atos de violência política contra a mulher. Inciso 10. Promover ações que fomentem a paridade entre homens e mulheres em todos os órgãos e instituições públicos e nas instâncias decisórias de partidos políticos, associações e organizações políticas. Inciso 11. Instituir mecanismos de monitoramento e avaliação das ações de prevenção e enfrentamento à violência política contra a mulher, por meio de parcerias entre órgãos e entidades públicos e organizações privadas. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer. O parecer está em discussão. Com a palavra o deputado Cristiano Silveira para discutir o parecer. Presidente e deputado Arnaldo, cumprimento a vossa excelência. Cumprimentar aqui os deputados, Ela Viola, deputado Tiago, deputado Charles Santos, deputado Dr. Jean, os membros aqui da comissão que tive a oportunidade de atuar na legislatura passada. E aqui estarei sempre que for preciso, na condição de suplente, para também colaborar com os trabalhos, na minha opinião, a comissão tão importante. Primeiro, te cumprimentar pelo relatório, presidente, que é um relatório bastante preciso, um relatório bastante contundente, e que garante a tramitação de um projeto tão importante como esse, que fala do enfrentamento ao assédio e à violência política contra as mulheres no Estado de Minas. Eu penso que toda a possibilidade de produção legislativa que tivermos, no sentido de fazer a igualdade, a justiça social, o enfrentamento a qualquer tipo de violência contra as mulheres em Minas Gerais, nós precisamos abraçar e apoiar. Eu quero também aqui saudar o presidente Tadeu, que o presidente Tadeu trouxe a agenda das mulheres, a pauta das políticas públicas, do protagonismo das mulheres, para esse mês. Evidente que nessa gestão, ela já ocorre em todo momento, e isso que é importante, que não fique circunscrito a uma data em específico, mas é evidente que a visibilidade que está sendo dada nesse período, nesse mês de março, em decorrência do Dia Internacional das Mulheres, tem sido muito relevante, tem sido muito expressivo. Então, cumprimentar também o nosso presidente Tadeu. Queria aproveitar, nós estamos falando de um projeto aqui que tem um viés sobre o enfrentamento a um tipo de violência contra as mulheres, mas queria também, presidente, aqui fazer um pedido. Já que nós estamos construindo um compromisso com essa agenda, das pautas, dos projetos, eu fui autor, lá em 2015, primeiro ano do nosso mandato, de um projeto de lei que falava do atendimento para eliminar a mulher vítima da violência. E esse projeto, nós propunhamos organizar os serviços públicos, a forma do acolhimento, a capacitação dos agentes, servidores, enfim, ele era um marco de uma proposta que até então no Estado nós não tínhamos. E depois dele, tivemos a felicidade de ter esse projeto sancionado, só explicando, mas por que o Cristiano apresentou um projeto que trata do enfrentamento à violência contra as mulheres? Em momento algum, viu, gente, qualquer disputa de lugar de fala, até porque seria impossível, fazer disputa de lugar de fala com as mulheres. Eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos, e ainda não tínhamos nem a Comissão Extraordinária de Mulheres, e não tínhamos tanta militância, vamos falar assim, no processo legislativo com relação a esse tipo de matéria. E, como eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu fui procurado por um grupo de companheiras que militavam em grupos de mulheres, associações de mulheres, o nosso partido tem essa questão muito forte. Também conversei com um grupo de delegadas, defensoras públicas, promotoras, enfim. Não foi nada que eu tirei da minha cabeça, porque não se tratava de uma realidade do qual eu a conhecia na condição de mulher, e piorou ainda, mulher que teria sido vítima da violência. Mas havia ali uma sensibilidade de minha parte, porque a violência doméstica fez parte da minha infância, e de forma muito marcante. Não vem ao caso aqui eu entrar nesse tipo de relato, mas nós, quando passamos por uma situação como essa, nós temos caminhos. Um dos caminhos é você também ser reprodutor da violência, porque a violência vai sendo reproduzida. O avô que bateu na avó, o pai que bateu na mãe, e o filho que vai bater na esposa. Então, quer dizer, você, em algum momento, tem que romper com o ciclo da violência. Então, eu tinha um caminho. Ou nós reproduzimos, ou nós rompemos, e proponemos alguma coisa. No lugar que eu estava, e a partir dessa experiência, não tinha como nós não fazermos nada, já que havia uma demanda que vinha de grupos sociais. Então, eu assumi o compromisso naquela época, nós apresentamos o projeto, feito a várias mãos, ele foi aprovado, e o que é interessante, que ele se tornou um referencial aqui na casa, um referencial legislativo sobre esse tipo de matéria. Só para vocês terem uma ideia, eu anotei aqui para nós podermos comentarmos. Da aprovação do projeto, em 2016, ele já serviu de base para três novas leis, foi base de três novas leis, e tem pelo menos oito projetos em tramitação, do qual ele também é base. Então, muitos projetos que foram apresentados se tornaram novos artigos ao projeto de lei de 2016. Então, virou um marco, um referencial sobre essa temática. Ou seja, ele... e a sociedade é dinâmica, a sociedade é dinâmica, a história é dinâmica, e tudo tem que ir se aperfeiçoando. Aí ficou uma situação, presidente, que me incomodava, porque o projeto que, na época, ele trazia, no seu inciso terceiro, do artigo 4º, o seguinte, que ficava assegurado um auxílio financeiro transitório destinado à mulher em situação de risco social quando comprovada violência doméstica. Que um dos componentes que acaba ocorrendo da mulher não sair do ambiente da agressão e da violência é a dependência econômica do agressor. Para onde ela vai? Às vezes não pode voltar para o seu familiar, dos pais, não tem para onde ir, não teve uma formação, não tem um emprego, e tem os filhos, que tem também ali uma dependência econômica. Então, posteriormente, nós apresentamos o projeto de lei 4.432, de 2017 ainda, que ele propõe regulamentar esse inciso. Como que a gente organiza para garantir a Bolsa Transitória, a mulher vítima da violência, que é dependente econômica do agressor. Então, eu queria aqui fazer um pedido, um pedido já do nosso novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Arnaldo, que a gente pudesse, ainda nesse mês, pautar esse projeto para que ele continuasse tendo tramitação. Quem sabe, está aqui a nossa diretora, Luísa, e quem sabe a gente consegue, até o final de mês de março, ter ele tramitando nas demais comissões, e ser mais uma matéria que a gente possa apreciar lá no plenário. E, por fim, falar aqui do projeto também de nossa autoria, que é o 3.688 de 2022, que já passou aqui pela CCJ. Aí nós temos que dialogar na Comissão de Segurança Pública. Esse, no caso, a gente já trata o agressor. Ele propõe um programa de grupo reflexivo para autores de violência contra as mulheres. Porque não adianta a gente sempre tratar a questão da mulher e da mulher, e a gente não fala sobre o agressor. Um projeto que nós já logamos com o Ministério Público, a Promotoria de Defesa dos Direitos da Mulher, Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que nos subsidiou nessa matéria. Então, acho também que seria uma matéria importante a ser aprovada, que ela fala de uma lei que implementa o grupo reflexivo para homens que são autores de violência contra as mulheres. Então, isso, acho que o Dia das Mulheres, o Mês das Mulheres, é o que eu sempre digo, mais do que as nossas homenagens, o que a gente tem que oferecer é o nosso trabalho, a nossa luta. Obrigado, presidente. Deputado Cristiano, parabéns pela contribuição, pelo trabalho que já vem desenvolvendo. e vou solicitar a nossa consultoria para fazer o levantamento específico desse projeto solicitado, para que a gente possa realmente avançar em relação a ele e, dentro desse nosso diálogo permanente aqui da comissão, a gente poder também chegar nesse consenso e já pautá-lo ainda esse mês. Continuo em discussão... Para discutir isso. Presidente. Com a palavra, o deputado Charles Santos. Senhor presidente, parabenizar a Vossa Excelência, parabenizar também a Comissão de Constituição e Justiça, a iniciativa também do presidente Tadeu Martins, parabenizar esta Casa, em linhas gerais, pela iniciativa de trazermos hoje à pauta um assunto tão importante, tão necessário. Eu gostaria, tão somente, fazer aqui uma pequena observação e propor à Vossa Excelência aos demais colegas a possibilidade de uma emenda só para adequação de texto. O artigo 3º, lido aqui no substitutivo por Vossa Excelência, no inciso 10, ele diz muito bem impor à mulher por estereótipo de gênero interseccionado ou não com raça, cor, etnia, classe social, orientação sexual ou religiosa. E aí completo. A realização de atividades e tarefas não relacionadas com as atribuições de seu cargo. Perfeito. No artigo 4º, já no inciso 3º, diz, combater qualquer forma de discriminação de gênero, considerando-se também aspectos relativos à raça, cor, etnia, classe social, sexualidade e religiosidade, que tenha por finalidade ou resultado impedir ou prejudicar o exercício dos direitos políticos da mulher. Eu gostaria de propor a substituição do termo sexualidade por orientação sexual, como já previsto no inciso 10 do artigo 3º, salvo engano, para que arredondássemos e por compreender também o termo fica tão abrangente quanto e adequado ao texto anterior lido por Vossa Excelência. Então, eu gostaria de fazer essa proposta e deixar para análise de Vossa Excelência e dos demais colegas. Muito obrigado. Eu vou suspender a reunião só para a gente já alinhar com a assessoria, para a gente verificar a situação em retorno e vou passar a palavra aos dois novos deputados. Obrigado. 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 Vamos acolher a sugestão de alteração proposta pelo deputado Charles Santos para fazer a alteração no artigo 4º, inciso 3º, para fazer a substituição da palavra sexualidade por orientação sexual. Correto? Obrigado. Feita esse acolhimento e essa substituição, eu coloco novamente o parecer em discussão da comissão. Com a palavra, o deputado Tiago Cota. Presidente Arnaldo, eu queria, antes de tudo, parabenizá-lo pela brilhante relatoria, um tema que é tão importante para todas as mineiras e brasileiras, mas também, de forma muito breve, ressaltar que, de todos os parlamentos que nós temos no nosso país, talvez o Parlamento Mineiro, a Assembleia de Minas Gerais seja aquele que mais e melhor aborda o tema das políticas públicas para as mulheres e o tema das bandeiras, da bandeira da valorização da mulher em todos os aspectos e cenários. E isso é uma política que vem ocorrendo ano após ano no Parlamento de Minas Gerais. nós temos a comissão que hoje já é permanente da mulher, onde nós temos esse sistema sendo tratado de forma contínua na casa e, como a V. Exª muito bem também frisou, parabenizar o nosso presidente Tadeuzinho, que é um jovem que traz ares novos para a Assembleia, para o Parlamento Mineiro e que, sobretudo, tem também, já em seu pouco tempo de presidência, se mostrado extremamente aberto a essas pautas que são fundamentais para termos uma sociedade mais justa e mais igualitária. Parabenizar também a relatoria anterior, no mandato anterior do deputado Cristiano Silveira, que é um colega, um amigo, e parabenizar de forma muito especial e aproveito esse momento para cumprimentar no dia de hoje todas as mulheres pela data simbólica de amanhã, 8 de março, mas dizendo a elas que todos os dias é o Dia da Mulher. Antigamente, se falava lá na minha região, no nosso interior de Minas, que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Eu digo hoje que ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher e elas estão realmente liderando e cada vez mais pleiteando com toda a justiça esse papel de liderança e de destaque da sociedade. Então, cumprimentar as nossas autoras deste importante projeto, a deputada Andréa de Jejus, a deputada Laninha, a deputada Beatriz Serqueira e a deputada Ana Paula Siqueira. Em nome delas, cumprimento todas as mulheres deputadas dessa casa e todas as mulheres mineiras pelo dia importante de 8 de março, que simboliza a força da mulher na sociedade mineira e brasileira. Muito obrigado, deputado Thiago Cota, que, da mesma forma, tem colaborado muito com a comissão e que, sem dúvida nenhuma, irá contribuir ainda mais com os nossos trabalhos. Em discussão, com a palavra, o deputado Zé Laviola. Boa tarde, presidente. Queria parabenizar também pela relatoria e pelo senso de urgência que tanto você como a casa, representada pelo nosso presidente Tadeu, de não trazer só discussão nesse mês de homenagem às mulheres, mas temas realmente efetivos e colocar proposições efetivas para o avanço das pautas que têm sido aqui sempre discutidas. Então, parabenizar mesmo pelo esforço de estar convocando essa extraordinária para que a gente tenha tempo hábil de, nesse mês, apresentar para as mulheres do Estado uma contribuição efetiva. Quero parabenizar aqui as deputadas autoras do projeto, André de Jesus, a Leninha, Beatriz Serqueira, Ana Paula Sequeira e todas as deputadas que têm sido parceiras aqui no Parlamento e que, com certeza, vamos estar trabalhando juntos em vários temas, especialmente nos que são de defesa da mulher. Eu não posso deixar de falar aqui da minha mãe, que é uma deputada mulher que teve aqui tanto, dois mandatos, oito anos aqui e a gente sabe das dificuldades, eu vi muito de casa o que é que ela enfrentou e a gente tem que estar aqui combatendo todos os tipos de cerceamento que as deputadas podem estar sofrendo e eu sempre falo com elas. Eu não tenho direito de fala, mas a gente tem poder de defesa muitas vezes e contem mesmo comigo para o avanço nessas pautas e parabéns pela iniciativa aí. Obrigado. Muito obrigado, deputada Zella Viola, que também tem contribuído e chega com essa energia da juventude, mas com a experiência que carrega de toda a família para dar sua contribuição, fazendo registro aqui da nossa querida amiga, a nossa deputada Celis LaViola, que contribuiu muito aqui com a Assembleia de Minas, que eu tive a alegria de também compartilhar com ela ações aqui no plenário da Assembleia de Minas e muitas vezes em defesa da sua região, em defesa dos direitos da mulher e o seu trabalho que sempre foi de muita intensidade aqui na nossa Casa Legislativa. Ainda em discussão com a palavra o deputado Jean Freire. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro, parabenizar pela relatoria, parabenizar as autoras, deputada André de Jesus, deputada Leninha, deputada Beatriz Siqueira, deputada Ana Paula Siqueira, por trazer essa temática durante todo o mandato, mas este mês ter esse projeto na nossa primeira reunião para pautar projetos, no primeiro dia para pautar projetos aqui nessa Casa é de fundamental importância. Parabenizar toda a Casa, mas em especial o deputado Tadeu Leite, nosso presidente, por trazer essas temáticas nesse mês. Como o deputado Cristiano falou, essas temáticas são discutidas nessa Casa, projetos de leis, eu também já tive outros projetos aprovados na temática durante, fora do mês de março. Mas estar aqui na Comissão de Constituição e Justiça cinco homens olhando para trás quatro consultoras mulheres e gente debatendo esse projeto, efetivamente, a gente vê como nós temos que andar ainda muito mais nessa sociedade. E, efetivamente, a gente que fala tantas vezes de mais mulher na política, efetivamente, a gente no dia a dia pautar isso e trazer para essa Casa. porque se tivesse de maneira paritária aqui, aqui teria mulheres também nessa comissão, como tem em outras comissões que representam tão bem. Foi pensando assim, senhor presidente, que uma das principais temáticas do nosso mandato é enfrentamento à violência contra a mulher. eu falo com muito orgulho que nós, dentre as temáticas que nós escolhemos há oito anos atrás, quando iniciávamos o nosso primeiro mandato, nós fizemos questão absoluta de trazer essa temática. O Estado de Minas Gerais é onde se mata mais mulher. Então, parabéns a essa comissão, parabéns à Casa, ao presidente, a vocês da consultoria e que a cada dia entre na cabeça das pessoas que a mulher tem que estar em todos os espaços e, principalmente, a mulher tem que estar onde ela quiser estar. Então, é uma satisfação imensa a gente votar mais esse projeto aqui que, com certeza, logo, logo, vai estar no plenário para ser pautado por todos os deputados. Muito obrigado, deputado Jean Freire. O projeto ainda está em discussão. Encerrando-se a discussão, vou colocar o parecer em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Eu também não poderia deixar aqui de fazer o registro e parabenizar as autoras do projeto, a deputada Andréa de Jesus, a deputada Leninha, a deputada Beatriz Serqueira, a deputada Ana Paula Siqueira. Também fazer o registro aqui do trabalho do relator anterior, o deputado Cristiano Silveira, que esteve conosco aqui agora há pouco, e também do nosso presidente, Tadeu Leite, Tadeuzinho, que tem aí começado já essa gestão com muita dinâmica, eficiência, colocando realmente a Assembleia de vento em poupa no trabalho, e aqui com a comissão não tem sido diferente. Isso nos dá mais ânimo ainda de trabalhar na casa sendo aí comandada por um deputado, como é o espírito de luta, de trabalho e de dinamismo do deputado Tadeu Leite. não havendo mais... Pois não, com a palavra o deputado Charles Santos. Senhor presidente, apenas para registrar também a minha admiração pelas autoras desta proposição, bem-vinda, a proposição chega em boa hora, e eu tenho dito, senhor presidente, novos colegas, doutor Jean, eu tenho dito que nunca se fez tão necessário o enfrentamento de toda a sociedade a qualquer tipo de violência contra a mulher. Nunca se fez tão necessário. Observem que, ainda em 2019, eu e o deputado Mauro Tramonte apresentamos aqui um projeto que obriga o síndico de condomínios a denunciar também todo tipo de violência contra a mulher em seus condomínios, em suas áreas comuns, projetos esse hoje transformado em norma, em lei, e que tem sido importante ferramenta no combate ao enfrentamento à violência. Eu gostaria apenas de deixar o registro nessa minha última fala, senhor presidente, e solicitar a vossa excelência ao Colégio de Líderes, ao presidente Tadeu, à nossa consultoria, à possibilidade, dentro deste mês em que tantas vezes abordaremos e cada vez mais abordaremos o tema da violência contra a mulher, de dar destaque aqui a dois projetos, projeto 11 de 2023, que dispõe sobre a comunicação a órgãos de segurança pública, de ocorrência ou indício de ocorrência de violência ou abuso contra a mulher nas casas noturnas e em estabelecimentos similares no estado de Minas Gerais. esse projeto que nós protocolamos, creio que ele vem a calhar também para conceder à mulher que está ali num momento de diversão, de lazer, poder participar deste momento com mais segurança e envolver a sociedade, envolver aquele, digamos, o responsável pelo ambiente no sentido de denunciar também, ele precisa ser solidário quando naquele ambiente houver algum tipo de abuso contra a mulher. E, por fim, senhor presidente, o projeto 49 de 2023, que pretende fazer uma alteração na lei 22.256 no sentido de incrementar e fomentar a oferta de vagas de emprego para mulheres vítimas da violência doméstica. Então, são pautas que, no meu entendimento, são céleres e que eu gostaria de contar com o apoio de Vossa Excelência e dos demais líderes desta casa, inclusive na pessoa do presidente Tadeu Martins, para que possamos oferecer, como bem disse aqui o novo deputado Tiago Cota, possamos oferecer maior respaldo, maior condição para que as mulheres, especialmente aquelas que hoje estão sendo vítimas de violência, que elas se sintam contempladas, atendidas e trabalhamos com toda a nossa força para a redução desses casos em nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Charles Santos, já peço a nossa assessoria técnica para localizar se os projetos estiverem no âmbito da comissão, para nós podermos, também, da mesma forma, fazer o levantamento, verificar o que nós podemos fazer em conjunto para nós darmos andamento nesses projetos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Oi? Nós já fizemos. Já fizemos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. a presidência. A presidência agradece a presidência. A presidência agradece a presidência. A presidência agradece